E aí galera beleza todas aqui mais um vídeo dessa vez aqui com Angry Birds Zapp que vamos jogar aqui Opa, é que o vídeo é errado Agora vamos pra cá Ah, esqueci, tem que fazer sorteio grátis Sorteio grátis Nossa, nem pulo Agora sorteio grátis Sorteio grátis Aí E aí E aí E descartar. 1325. Sim, lá. Como se estava exato Aqui tem a Asmoa O que eu não fiz antes Vou fazer agora Aqui eu vou Assim mesmo, bora lá Eita, deixa eu ver aqui O outro da caverna Caiu em 3 rodadas Ah, isso é simplesinho Não tem o efeito Aí Opa Olha quem está aí Pronto da caverna Esse aqui mesmo O aceiro Ih, rapaz Eu acho que não vou usar Só como Você vê quanto Quanto que dá Aí então já morre Aí Próxima etapa Vamos ver O open Era muito Porco O bruto Esse porco Desse tipo Esse aí já está morto E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando ele vai atacar Ah, já vai matar Ah, deixa assim mesmo Bora nesse aí Aqui Aí Bora lá E aí 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 Peraí, deixa eu pausar aqui. Aqui... Aqui, batalhas em etapas. Mar do Sul 4. Aqui tem mortos-vivos. Mortos-vivos, sei lá. Bora lá. E... Ae... 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 Facinho. Ae... Facinho. Ae... 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 Não dá pra ver um negócio de louro. Não tá vendo como ele tá morto. Deixa eu ver aqui. O barranchinho. Que... Se eu já entudo um... inja na bomba. Na bomba. Capitão pirata morto vivo Tá, isso aí é simplesinho Convoca os aliados fantasma Aê, acho fácil sim Só aquela diferença que eu tive que usar o negócio, o pimenta no espuma Mas de resto, foi fácil Aê, aqui é a pitidão Um baú pra coletar E dez Agora sim posso comprar a agulha Você vê, eu posso comprar por aqui Pô, acho que dá, hein Não sei É, dá Pra cá E pronto Compramos aqui a pimenta de ouro Agora sim Aí fica fácil Aqui Mar do Norte 4 Bora lá Aí, ó Já começa com a pimenta furiosa já, ó Pra piser Aí fica fácil Aí fica fácil De derrotar inimigos potes Fica fácil Assim com os levels Levels Levels, né Aí Aí Toma Aí Tapizeiros Aí Ó, mas é pitidão Tapizeiros Aê Temos aqui dois lugares pra ir Aqui, eu matou aí pra você ali Vamos pra cá agora Aquilo vai levar ali pro negócio de comprar Pra espada pra comprar Bagulho de aptidão, né Bora lá Batei com bomba aqui primeiro Tchau 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 Não tem. Já matura Morreu De novo, pirâmide de subir e imersa Antes de agora nós vamos lá para ganhar meus corpos Você pode jogar de novo todo domingo Aê 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 Vamos lá. 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 Mais uma fase aqui só para terminar o vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.